Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Nós estamos, então, iniciando aqui a nossa pauta da parte da manhã, dos dias 26 de agosto de 2020. O primeiro processo é... Poderiam me ajudar? Ah, é o processo número 40. Eu vou começar a enumerar os processos, porque como tem retiradas, enfim, tem também ausência, e aí eu vou dizendo para vocês direitinho qual que nós vamos votar. Nós, então, estamos iniciando dia 26, a pauta da manhã. Eu quero só apresentar aqui os conselheiros, estão todos presentes. Já só vou enumerar o nome dos conselheiros para que se verifique a presença. O conselheiro Mário. Sim, prazer. A conselheira Ana Cecília. O conselheiro Pedro Paulo. O conselheiro João Vitor. O conselheiro Maurício. O conselheiro Marcelo Milton. A conselheira Rita. E eu, a conselheira Marilena, que estou presidindo a sessão. Então, vamos... O número 48 da pauta seria o primeiro. Seria já a reatória da conselheira Ana Paula. Unileve é Brasil Industrial. Ele foi retirado de pauta por ausência da relatora. Depois, então, vamos para o conselheiro João Vitor. O processo número 49 da pauta. Herter Cereais Limitada. Podemos, conselheiro João Vitor? Deixa eu só colocar na pasta, por gentileza. Deixa eu só colocar na pasta, por gentileza. Já colei a pasta? Ok. Estão visualizando aí? Sim. Posso começar a relatória? Pode sim. Tá. Recurso especial do procurador. Contra acordo de recurso voluntário. O recurso foi totalmente admitido pela... pela presidência da terceira câmara. para que seja rediscutida a seguinte matéria. Inconstitucionalidade da contribuição ao Fundo Rural, após as alterações da Lei 10.256 de 2001. Então, eu transcrevo a decisão. A decisão, então, deu provimento ao recurso por unanimidade de votos. Nós temos o voto relator. E a Fazenda Nacional, em recurso especial, basicamente, aleca a decisão recorrida, diverge dos paradigmas que a costa. E, atualmente, a contribuição previdenciária do empregador rural, pessoa física, é recolhida com base na redação do artigo 25 da Lei nº 812, conferida pela Lei 10.256 de 2001, cuja constitucionalidade não foi apreciada pela STF. O sujeito passivo foi intimado do acordo do recurso voluntário e do recurso especial, mas não apresentou contra-razões. E, sendo aí, pelo julgamento do recurso e pelo conhecimento, o recurso é tempestivo e a recorrente demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente, de forma que o recurso deve ser conhecido. E, quanto ao mérito, discute-se nos autos sem constitucional contribuição ao Fundo Rural após as alterações da Lei 10.256. Pois bem, à época do julgamento do recurso voluntário, o Supremo Tribunal Federal realmente não havia se pronunciado sobre a constitucionalidade da contribuição sobre a vigência da Lei 10.256 de 2001, como defendido pela Fazenda Nacional em seu recurso especial. Tal matéria havia sido julgada em 2017 com repercussão geral reconhecida. Em resumo, a Suprema Corte, sobre o regime dos artigos 1036 e seguintes do Código de Processo Civil, declarou ser constitucional e materialmente, constitucional formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela lei a que eu me referi anteriormente, incidência sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. Eu transcrevo a emenda, para facilitar o entendimento da matéria. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tal decisão é de observância obrigatória pelos conselheiros, devendo ser provido o recurso especial da Fazenda Nacional. Então, estou votando por conhecer e dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para afastar a inconstitucionalidade das contribuições lançadas. Esse é o meu voto. Obrigada, conselheiro João Vitor. Vou, então, tomar os votos. Podemos? Conselheiro Mário? Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília? Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo? Acompanho. Conselheiro Maurício? Com o relator. Conselheiro Marcelo? Acompanho. Conselheira Rita? Conselheira Rita, está sem voz? Acompanho. Eu também acompanho, então, o 49 da pauta, por unanimidade de vós, conhecer no recurso e no mérito, dar-lhe provimento. Doutora Maria Helena? Sim? Vai constar como julgado hoje ou amanhã? Vai constar como julgado hoje. Hoje a gente pode antecipar, né, Fabio Mar? O nosso apoio já confirmou. Então, só que a gente está abrindo essa sessão aqui, a do dia 26, mas está sendo julgada hoje, mas são os processos que vão compondo a do dia 26. Eu só estou identificando os processos como os do dia 26, mas eu creio que vai constar mesmo a data que ele foi julgado, né? Tá. Tem que julgar, colocar sempre... Você está falando no julgado, né? No julgado. É, porque lá em cima vai constar a data, né? Sim, sim. Então, o julgador já deixa o pronto. Sim, eu não sei se a data é verdadeira, se a data é correta, né? Que foi julgado. A gente só está antecipando a sessão, tá? Bom, o artigo... Desculpe. Agora, então, o processo número 50 da pauta de relatoria da conselheira Rita, AB, Corte Real e Companhia Limitada. Acho que já está aí para os senhores, né? Porque essa questão da antecipação, né? Nós nunca tivemos problema. A gente nunca poderia fazer isso numa sessão presencial, porque as pessoas podem assistir, a pessoa pode falar, eu vim aqui ver, ele não é só o dono do processo, o interessado no processo. Qualquer pessoa do povo pode subir e querer olhar a sessão. Isso aí é pública. E aí, por exemplo, ah, eu queria ver o processo tal, sinto muito, mas foi julgado o homem. Isso não poderia acontecer. Só que, na nossa sessão virtual, isso é possível a qualquer momento. Qualquer pessoa pode olhar o mundo, né? Qualquer lugar do mundo que esteja pode olhar a sessão que foi julgado naquele processo. Então, o importante é isso. Sim. Conselheira Rita, era só uma advogação e a gente... Eu não me lembro mais direito da matéria. Trato de lançamento de presidência de contribuição previdenciária devido a outras entidades e fungos. Terceiro, segundo relatório fiscal, a empresa discutiu judicialmente a inexigibilidade da contribuição social de salário e educação. Entretanto, sua pretensão não foi reconhecida em juízo. Nesse cenário, o fiscal destacou no ofício número tal, que esse processo é mais antigo, de folha 5. Essa gerência foi incumbida de verificar a regularidade dos recolhimentos, utilizando-se para tanto o sistema Águia, disponibilizado pelo INSS. Constatamos que a empresa declara o salário de educação, salário de educação, juntamente com as demais entidades para as quais deveria destinar recursos na GFIP. Porém, não efetua os recolhimentos correspondentes. Elaboramos a planilha anexo, relacionando as pendências apuradas. Embora a atuação dessa autarquia esteja limitada ao salário de educação, devemos exigir da empresa o recolhimento integral do valor destinado a outras entidades em GPS, conforme valores originalmente relacionados na coluna diferença a recolher da planilha anexo. Adicionados os acréscimos legais em concordância com a tabela prática divulgada pelo INSS. Cabe lembrar que a equitação dos valores enumerados não exclui a cobrança futura de valores apurados durante a fiscalização. Após o trânsito processual, a quarta câmara terceira turma ordinária deu provimento ao recurso voluntário. No entendimento do colegiado, a autoridade competente não fundamentou corretamente o lançamento. A apresentação de fundamentação legal genérica, sem exatidão, representa vício material insanável que torna nula a exigência fiscal. O acordo recebeu a seguinte emenda que eu transcrevo para os senhores. Contra a decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial ao qual foi dado parcial o segmento. Citando como paradigmas acórdomos que eu cito, devolve-se a ex-colegiada a discussão acerca da natureza do vício declarado. Para recorrente, a deficiência na fundamentação legal do lançamento é vício formal, pois afronta o artigo 142 do CTN. Intimado, o contribuinte não apresentou contra-razões. Eu estou conhecendo do recurso. Como dito, o entendimento da turma a qual para a decretação da nulidade material está relacionado ao fato de ter sido mencionado como fundamentação legal do lançamento apenas os desplomas normativos gerais, sem haver a citação específica da norma que justificasse a exigência fiscal. Consta do acordo ou recorrido. Abro aspas. O contribuinte foi intimado a recolher valores dos quais teriam sido deduzidos indevidamente. Para tanto, a autoridade de competência à época do fato gerador elabora planilha de cálculos sucinto relatório, bem como notificação para recolhimento do débito. Ocorre que, nesses documentos, não consta a identificação exata da contribuição sobre a exigência, trazendo a plenas os diplomas legais normativos transcritos. considero a fundamentação legal apresentada insuficiente. Utilizo como exemplo, utilizo o exemplo do conselheiro Paulo Maurício por meio de analogia comparo o caso a um evento cotidiano. Uma pessoa é autuada por estacionário local proibido e é apresentada a fundamentação legal código de trânsito. Fecho aspas. Com relação ao vício, eu já trago para os senhores um acórdão que é de conhecimento desse colegiado, que foi um acórdão de relatoria do conselheiro Heitor, inclusive mencionado nas sessões passadas, para lá no final eu chegar no caso concreto. No presente caso, o erro pela ausência de fundamentação legal satisfatória não se deu por erro na eleição e na aplicação da norma relativa à regra matriz de incidência. Os diplomas citados são os que regem as contribuições de terceiros, ou seja, na norma introduzida, ou seja, na norma introduzida e sim, o problema não está na norma introduzida e sim no procedimento utilizado pela fiscalização quando dá a construção do instrumento por meio do qual se efetivou o lançamento. Deixou de citar artigos específicos. Melhor dizendo, a norma introduzida obedeceu aos critérios da regra matriz prevista em um dispositivo legal aplicável. Afinal, o lançamento visa o recolhimento da contribuição previdenciária declarada em GFIP pelo contribuinte e não recolhidas oportunamente. O erro apontado, embora possa ter ocasionado algum prejuízo à defesa do contribuinte, não maculou a caracterização do fato gerador da contribuição previdenciária exigida, que, como dito, e repita-se pela relevância, se trata de contribuições declaradas em GFIP e supostamente não recolhidas em sua integralidade. Novamente, eu transcrevo, então, o ofício da autoridade competente por esse lançamento. Pela metodologia descrita pela fiscalização, a apuração da base de cálculo se deu pelo confronto dos registros dos valores declarados e daqueles apurados mediante sistemática, sistema de controle da fazenda pública, sendo exigida apenas as diferenças encontradas. Assim, na prática, não se discute o fato gerador em si. Toda discussão trazida pelo contribuinte passa pela existência de provas acerca do adimplemento da sua obrigação declarada e reitera-se e reitera-se os diplomas normativos citados pelo fiscal são aqueles aplicáveis às contribuições devidas a outras entidades e fundos. Não se trata, então, de aplicação de lei estranha ao tributo apurado. Nesse cenário, considerando que estamos diante de exigência de atributo originalmente declarado pelo contribuinte e que, com base nos elementos já constantes dos autos, é possível a correção do erro com a especificação dos artigos aplicados ao caso, classifica o vício contado como formal. Então, diante do exposto autodão do provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Ok. Podemos passar os votos? Podemos? Conselheiro Mário. Acompanhe a relatora. Conselheira Ana Cecília. Com a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Relator. Conselheiro João Vitor. Acompanhe. Conselheiro Maurício. Acompanhe. Conselheiro Marcelo. Acompanhe. Eu também acompanho. Então, o número 50 da pauta por unanimidade de votos, conhecer do recurso e do mérito da reprovimento. Agora, vamos passar para o número 51 da pauta, ainda de relatoria da conselheira Rita, Cobel, Construtora de Obras de Engenharia Limitada. Ah, esse é aqueles processos conhecidos que a gente tem um lançamento para exigência daquela multa do Emanage, que chama, da Lei 8.218. Então, aqui, é até reproduzindo uma jurisprudência que a gente já tem aqui nesse conselho, é o recurso da Fazenda Nacional. Aí, pedindo É uma aí, 23. Pedindo, então, a manutenção do lançamento com base na Lei 8.218. Então, até citando o voto da doutora Maria Helena, nesse caso, eu estou conhecendo o que eu acho que era possível em razão dos paradigmas e estou negando o provimento ao recurso da Fazenda Nacional para manter a declaração da nulidade por vício material. É aquele caso 8.212 versus 8.212. Certo. É bom, já é uma, eu acho que todos lembram aqui, não sei, João Vitor, acho que já julgamos isso aqui. Bom, se tiver alguma dúvida, podemos passar o julgamento? Tá. O conselheiro, então, está conhecendo no mérito, negando para o conselheiro Mário. Acompanhe a relatora, presidente. Conselheiro Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. O senhor está abrindo uma corda aqui, só um instante. Eu acompanho. Conselheira, conselheiro Maurício, desculpa, acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho, por unanimidade, os números 51 da pauta, por unanimidade de vós, conhecendo o recurso e, no mérito, negar-lhe o provimento. Agora, então, ainda de relatoria da conselheira Rita, número 52 da pauta, massa fera, empreendimentos limitados. Tratos de lançamento para corroborância de contribuição previdenciária, acidente sobre contratação de mão de obra para execução de obra de construção civil. Lançamento foi lavrado com base na ferição indireta, haja vista a desconsideração da contabilidade do contribuinte. Pós-trâmite processual e regularizada as fases do contencioso, o colegiado recorrido deu provimento parcial a recurso voluntário. Diante dos elementos que levaram à descaracterização da contabilidade do contribuinte, foi mantido o lançamento. Entretanto, entendeu o julgador pela necessidade de que a ferição indireta fosse realizada segundo os critérios vigentes na data da lavratura do lançamento. Então, o acórdão tem o acórdão da TO e também o acórdão de embargos que foi mantido pelos embargos recebeu a seguinte emenda. Intimada a decisão, o contribuinte apresentou o recurso especial ao qual foi dado parcial o segmento. Citando como paradigma o acórdão 2802-002-999 do processo respectivo, defende a recorrente semula a decisão de primeira instância por cerceamento de defesa, tendo em vista a não apreciação do pedido de perícia realizada pelo contribuinte. Contra razões da Fazenda Nacional pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de similitude fática entre os acordos recorridos e paradigmas e no mérito pela manutenção da decisão recorrida. Antes de analisarmos o mérito, considerando os apontamentos feitos em sede contra razões, necessário tecer comentários acerca do seu conhecimento. Conforme exposto no relatório, o trato de recurso especial interposto pelo contribuinte contra o entendimento do acordo recorrido, que afastou a alegação de nulidade da decisão de primeira instância para o colegiado recorrido, a realização de perícia seria desnecessária, pois diante das irregularidades apuradas na contabilidade da empresa, correta a utilização da aferição indireta da contribuição previdenciária devida. Para caracterizar a divergência, foi citado como paradigma o acordo de final 999, para o qual a ausência de fundamentação da decisão de primeira instância acerca do não acolhimento do pedido de perícia leva a nulidade da decisão, pois o contribuinte, pois do contribuinte seria tirada a oportunidade de trazer elementos para contraportar o entendimento em sede recursal. Consta do acordo no paradigma abro aspas, no entanto, tem que deve prosperar o pedido de declaração de nulidade da decisão de primeira instância em razão da total ausência de manifestação desta quanto ao pedido de perícia formulado, o acordo a qual simplesmente não se referiu ao pedido de perícia formulado, embora este tenha consumido mais de quatro páginas da impugnação. Mistério a salientar que não está sob ponderação à necessidade de cabimento ou descabimento da pedido de perícia tal como realizado, mas sim a inexistência nos autos de algo que possa se aproximar minimamente de uma decisão sobre esse requerimento, restando assim caracterizado o cerceamento de defesa devido a erro em procedimento. Fecho o asas. Observamos, portanto, que para o colegiado paradigmático a total ausência de manifestação da decisão sobre o pedido de perícia tempestivamente apresentado pelo contribuinte é visto que leva à nulidade do acordo. em que pese o argumento apresentado a partir de uma leitura mais detida da decisão de notificação de folhas 2.436 do acordo recorrido de folhas 2.579 e do acordo de embargos de folhas 2.834 é possível é possível depreender que o pedido de perícia técnica foi apreciado pelos colegiados que entenderam dirante da irregularidade da contabilidade da empresa pela sua desnecessidade haja vista a aplicação ao caso da regra específica prevista na legislação aferição indireta vejamos costa da decisão notificação não merece acolhido o pedido de perícia contábil formulado pelo impugnante e a sua assertiva de que devem ser promovidas diligências fiscais juntas empreiteiras e subempreiteiras contratadas na medida em que as irregularidades contábeis foram devidamente evidenciadas pela fiscalização a aferição indireta realizada com base no cálculo da mão de obra empregada proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra nos termos do artigo 33 parágrafo 4 da 8.269 consta do acordo recorrido a recorrente afirma que fez pedido de perícia e que este não foi analisado adequadamente pela decisão cerceando seu direito de defesa equivocada a conclusão da recorrente o pedido de perícia da recorrente buscava comprovar o custo total presumido da obra mas como salientou a decisão a determinação legal para o uso da aferição como a recorrente não manteve sua documentação probatória do custo da mão de obra utilizada na construção civil o fisco aferiu as contribuições pelo parâmetro determinado pelas normas na peça de impugnação folhas 2.362 o pedido de perícia técnica foi assim justificado abro aspas estará comprovado pelo impugnante pela perícia técnica que desde já se requer sob pena de cerceamento de defesa que os custos totais arbitrados da obra superam em muito o seu custo total efetivo é forçoso concluir que o valor arbitrado total da mão de obra constitui inequívoca ficção pedada pelo direito tributário logo qualquer validação da sistemática de aferição indireta no presente caso deve limitar se aquele percentual presumido de 12% fixado pela legislação de regência a incidir sobre o custo efetivo total da construção do conjunto habitacional em decorrência natural da fruição da avaliação contraditória determinada pelo artigo 148 do CTN e pelo artigo 33 parágrafo 6 da 8212 fecho aspas embora recorrente afirma que seu pedido de perícia de engenharia foi completamente ignorado pela decisão de primeira instância da leitura dos trechos assim descritos é possível concluir que o colegiado segundo seus critérios de livre convencimento e diante da motivação do pedido julgou pela desnecessidade da sua realização pois os valores apurados estariam em conformidade com o artigo 33 parágrafo 4 da 8212 vale destacar que a arguição de nulidade também foi apreciada pela decisão recorrida a qual reiterando os termos da decisão notificação negou o provimento ao recurso voluntário nessa parte assim retificando o espaço de admissibilidade entendo que a ausência pela ausência de similitude fática entre os acordos paradigma e recorrido no acordo paradigmático a motivação da anunidade da decisão foi a total ausência de manifestação acerca do pedido de perícia realizada pelo contribuinte já no acordo recorrido tivemos o enfrentamento do respectivo pedido entretanto a turma acó diante do livre convencimento e da irregularidade da contabilidade da empresa das provas dos autos e da redação do artigo 33 entendeu pela desnecessidade da realização dessa perícia técnica então diante do exposto eu deixo de conhecer do recurso do contribuinte ok podemos tomar os votos querem ok posso você quer falar alguma coisa João Vitor não pode tomar os votos tá conselheiro Mário acompanha a relator conselheira Ana Cecília acompanho conselheiro Pedro Paulo acompanho conselheiro João Vitor você fez assim eu achei que você estava levantando a mão João Vitor conselheiro João Vitor conselheiro Maurício acompanho conselheiro Marcelo acompanho eu também acompanho então nesse 52 foram na unidade de votos conhecer desculpa não conhecer do recurso não conhecer do recurso aí então nós vamos ter aqui agora todos os processos os números dos processos que eu vou ler é de interessar o Caraíba de tais SA e outros que seria de autoria da conselheira Ana Cecília mas foram retirados de pauta pela PGFN e até inclusive vídeo e acompanhamento situacional por vídeo e acompanhamento então os 53 da pauta os 54 os 55 os 56 os 57 os 58 os 59 e os 60 certo? então todos esses processos foram retirados de pauta por solicitação da PGFN passamos então agora para a relatoria o número 61 da pauta 61 e 62 mesmo contribuinte são os dois últimos processos dessa pauta que nós estamos vendo no dia 26 primeira fase sessão da manhã número 61 e 62 da pauta de relatoria do conselheiro João Vitor Latelier a empresa é Latelier Móveis Limitados iniciando pelo item 61 então é um recurso também nesse caso aqui é um recurso da Fazenda Nacional contra o acórdão 2403-001873 de recurso voluntário esse recurso da Fazenda Nacional foi parcialmente admitido pela presidência da quarta câmara desta sessão para que seja rediscutida a seguinte matéria nulidade por vício formal versus nulidade por vício material segundo a emenda da decisão ocorre vício material quando o lançamento não permitir ao sujeito passivo conhecer com nitidez a acusação que lhe é imputada impedindo o pleno exercício do direito de defesa pelo contribuinte no presente caso caracteriza senulidade por vício material em face da ausência de perfeita descrição dos fatos a saber a relação de contribuintes individuais que não tiveram a contribuição retira ou recolhida os períodos de apuração correspondentes à falta de detenção nem quaisquer outros levantamentos fiscais que pudessem fazer referência a essas informações essenciais à imputação da penalidade pretendida então acordaram os membros do colegiado por maioria da aprovamento ao recurso voluntário para reconhecimento de vício material o indencido conselheiro Paulo Maurício Pinheiro Monteiro na questão do vício em seu recurso especial o Fazenda Nacional basicamente alega que conforme o paradigma 230201621 o lançamento deve discriminar os fatos geradores das contribuições previdenciadas de forma clara e precisa sobre piano de nulidade o artigo 142 não deixa dúvidas de que a motivação se refere à verificação pelo agente fiscal do ocorrência do fato gerador a falta de evidenciação do fato gerador implica a nulidade do lançamento por vício formal uma vez que descumprido o artigo 10 do decreto 70.235.72 o sujeito passivo foi intimado ao acordo de recurso voluntário e recurso especial mas não apresentou contra-razões começando pelo conhecimento o recurso está sendo conhecido diante do atendimento aos pressupostos de insinibilidade entre os quais tentatividade e demonstração da divergência e sobre a natureza da nulidade discute-se nos autos e o descumprimento dos requisitos essenciais do lançamento a exemplo da insuficiente descrição dos fatos implica sua nulidade por vício formal ou material esta é a única tese derrubida desta turma pois não houve recurso em relação à inexistência de nulidade isto é se cabe cogitar nessa instância dessa inexistência pois o recurso especial visa uniformizar a jurisprudência do CARF e a única tese recursal está delimitada no confronto entre vício formal versus vício material feito esse enquadramento passa o julgamento do mérito recursal ao contrário do que defende a recorrente entendo que a discriminação obscura e imprecisa dos fatos geradores implica nulidade por vício material e não formal o artigo 142 do Corte Tributado Nacional impõe à autoridade administrativa a obrigação de verificar isto é de relatar e demonstrar a ocorrência do fato gerador da obrigação devendo determinar a matéria tributável calcular o montante do tributo devido a identificação assurido passivo e sendo o caso propor a aplicação da penalidade cabível a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória na dicção do parágrafo único do artigo 142 do código de forma que é dever inafastável da autoridade fiscal o empreendimento de todos os esforços na determinação do critério material do fato gerador da obrigação tributária a insuficiência da fundamentação tem evidente influência direta no seu conteúdo impactando equivocadamente na determinação da matéria tributária no outro giro a autoridade lançadora ao realizar um lançamento com esse grau de deficiência obviamente distancia-se da verdade dos fatos de tal modo que há sim vício relativo à materialidade do fato jurídico tributário o cerceamento de defesa na hipótese tem isto ao próprio vício porque a falta de clareza de precisão obviamente dificulta o direito de defesa do contribuinte nesta instância revisora é encabível reanalisar os fatos e as provas dos autos cabendo apenas a valorização de tais fatos e a eleição da norma eles aplicada isto é tendo sido afirmado na decisão recorrida que houve insuficiência na descrição dos fatos e oradores é encabível a reanálise de tais circunstâncias fáticas normalmente porque o recurso ou porque inexistente recurso melhor dizendo em relação à inexistência da anulidade cogitar-se-ia de mero vício formal o erro de forma se por exemplo o alto contivesse simples incorreções que não acarretassem mais as dificuldades ao direito de defesa do sujeito passivo tanto é assim que o lançamento realizado com base no artigo 173 segundo o CTN não pode introduzir novos fatos em caso similar pois dizia respeito a falta de verificação das circunstâncias materiais do fato gerador o então conselheiro dessa segunda doutora meitor de Souza Lima Jr após detida análise sobre o tema dos vícios material e formal sobre os conceitos de normas introduzidas sobre o próprio lançamento bem concluído com relatório fiscal sucinto e insuficiente para concluir essa cerca da efetiva ocorrência do fato gerador e sobre a correta aplicação da regra matriz de incidência maculada de vício material o processo em questão foi decidido neste ponto por unanimidade resumidamente conforme a meta abaixo entendeu-se que a existência de vício na aplicação da regra matriz de incidência produz vício material recentemente eu transcrevo uma outra jurisprudência cuja relatora foi a doutora Ana Paula e cito também precedentes de outros de outros colegiados então estou votando por conhecer e ligar o provimento ao recurso especial da fazenda nacional só uma dúvida isso aí é um AI um AI 59 é um AI 59 deixar a empresa arrecadar mediante desconto das remunerações as contribuições de segurados empregados e trabalhadores avulsos do contribuinte individual ao seu serviço conforme o previsto na leitão e tem lá e tem uma série de NFLDs dois, quatro, cinco é isso mesmo tem cinco NFLDs e mais vários outros aí nessa mesma ação fiscal é só assim porque normalmente quando tem essa só uma quando tem essa autuação vai tudo para a mão do contribuinte assim inclusive isso vai ser um reflexo da NFLD eu estou enganada não porque ele teria que descontar de acordo com o que era da NFLD as obrigações principais não é isso? ok bem o conselheiro então está está conhecendo e negando negando o provimento está em julgamento apenas se é vice-formal ou vice-material não é isso? que a primeira parte não teve isso não veio não é isso? isso bem conselheiro Mário presidente nessa linha e aí meu posicionamento no colegiado já é bastante conhecido eu estou aqui recorrendo ao ao acordo né vergastado no caso que ele diz o seguinte né estou no voto diz que a autuação limita-se a indicar a existência dos levantamentos DSG e CCI os quais contudo não fazem parte do presente autoinflação tal fato pode ser constatado pela leitura da relação de relatórios que acompanham a autuação onde não são citados os levantamentos DSG e CCI né e aí depois continua mas aqui é justamente essa situação em que o contribuinte ele sofreu uma ação fiscal no decorrer dessa ação fiscal ou nessa ação fiscal ele recebeu esse auto de infração por descumprimento de uma obrigação acessória né ele foi foi autuado por descumprimento de uma obrigação mas essas informações inclusive relacionadas a esses lançamentos de obrigações principais ele recebeu conjuntamente numa NFLD que foi resultado do mesmo procedimento então meu posicionamento já é conhecido eu acho que aí não tem especialmente defesa não tem contribuinte ele tomou conhecimento de tudo que tinha nesses levantamentos então como que subiu foi a questão da natureza do vício eu vou divergir do relator abrir a divergência para dar aprovimento ao recurso especial da Fazenda Nacional no sentido de considerar que esse vício é de natureza formal Conselheiro desculpa Conselheira Cecília Bem partindo da premissa que foi destacada até pelo conselheiro relator de que houve falha na descrição do fato gerador eu vou acompanhar o relator Conselheiro Pedro Paulo Acompanho de divergência presidente Conselheira Conselheiro Maurício Com divergência presidente Conselheiro Marcelo Acompanho relator presidente Conselheira Rita Nesse caso eu acompanho relator presidente Eu acompanho a divergência tendo em vista que assim como já até tivemos outras vezes aqui creio eu o posicionamento nesse caso das obrigações acessórias que naquele momento o fato de o processo depois ser desgarrado é outra coisa mas para o efeito de cerceamento do direito do contribuinte ele recebeu tudo junto lá as NFLDs todas era interessante até saber como se decidiu essas NFLDs porque são as obrigações principais nas quais se basearam essas acessórias nem fui atrás porque o vício era bisformal então como o processo vai ser anulado mesmo de qualquer forma você falou que houve um erro na descrição também não era compatível com o principal é o seguinte eu estou julgando a decisão recorrida a decisão recorrida é parte do pressuposto fático e jurídico de que houve essa descrição imprecisa do fato gerador como exposto pela doutora Maria Helena é uma outra situação que é na verdade esse tipo de lançamento ele está vinculado ao lançamento de uma obrigação principal então essa descrição estaria lá entendeu lá na obrigação principal mas eu estou partindo do pressuposto mas então não é uma descrição errônea porque a Cecília usou o termo errônea eu acho que eu confundi então sim aí o que acontece eu não vou revolver essa questão fática até porque não existe recurso em relação à inexistência de inuridade em si é só discussão para a natureza do vício a princípio a decisão tinha que ser corrigida lá na turma ordinária através de embargos ou seja lá de que forma que fosse mas admitindo-se tomando-se por pressuposto de que houve essa descrição errônea e imprecisa do fato gerador melhor dizendo aí eu estou julgando isso e negando provimento ao recurso da Fazenda Nacional aí está se falando essencialmente o direito de defesa do contribuinte eu estou me centrando exatamente nisso de que na hora que ele recebeu ele tinha todos os levantamentos se existe uma descrição imprecisa do fato gerador isso obviamente viola o direito de defesa sim mas ele ele alegou isso ele alegou isso no recurso voluntário porque normalmente nesses casos às vezes o contribuinte nem alega eu não estou julgando preclusão estou julgando sobre a questão da descrição imprecisa do fato gerador mas estão julgando exatamente o que aconteceu ali o que está se dizendo que aconteceu e se isso seceu o direito de defesa é isso só que está se julgando só estou dizendo que pelo que eu estou vendo aqui ele recebeu uma ação fiscal inteira cheia de NFLDs e com outros naís e aí o que está se dizendo é que ele não tinha como esse fato gerador não está suficientemente descrito mas ele tem ali os levantamentos onde estariam detalhados esses levantamentos isso para mim é resumo mas isso para mim é resumo de matéria de fato que não é cabível nessa instância eu estou julgando aqui é uniformização de jurisprudência de relação à interpretação divergente então a decisão recorrida partiu desse pressuposto isso não foi revolvido lá na na instância originária eu entendo perfeitamente ela partiu desse pressuposto não ela colocou esse pressuposto que houve cerceamento isso é colocado ninguém não veio isso de trás não sei nem se o contribuinte teria suscitado isso no recurso voluntário ela está a relatora está dizendo que aconteceu isso ela está colocando esse pressuposto e esse pressuposto está em julgamento eu entendo assim a gente sempre julgou assim em casos bem parecidos com esse de obrigações acessórias que teve já uma obrigação principal que foi julgada na mesma ação fiscal bom eu vou inclusive rever meu voto doutor Meleno que nos AIS 68 eu tenho encaminhado nesse sentido como é descrição insuficiente mas está diretamente relacionada a um AIS principal que muito provavelmente como acontece foi lavado junto então eu vou mudar meu voto peço bem para divergir o relator bem nós não tínhamos ainda proclamado o resultado só tinha proferido os votos a conselha então está alterando o seu voto é o 61 que a gente está julgando então por unanimidade de votos conhecer o recurso e no mérito por maioria de votos dar-lhe provimento aí esse provimento é o vice formal que aí vai voltar e ninguém sabe se vai ter ou não vai ter o lançamento não é isso? estou só falando que não tem retorno para a gente não errar aqui dar-lhe provimento vencidos os conselheiros João Vitor relator Ana Cecília Marcelo Marcelo desculpa Marcelo Milton João Vitor relator Ana Cecília e Marcelo Milton que lhe negaram provimento eu posso quem tem voto já sobre isso alguém quer fazer o voto vencedor? designar? se não posso designar posso designar você quem levantou a mão? eu tenho a voto designado o conselheiro Pedro Paulo para fazer o voto vencedor porque o designado só estou perguntando se alguém tem voto já e se quiser se candidatar conselheiro Pedro Paulo designado para revir o voto vencedor conselheiro Pedro Paulo agora 62 não é igual né conselheiro João Vitor é igual? 62 não o problema aqui é outra coisa tá sim podemos então para o 62 pois não está sem voz 62 também recursos da fazenda nacional embora seja obrigação principal há registro de que houve também obrigação acessória decorrente de falta de informação em GFIP então estou aplicando o sumulacar 119 tá então esse aí é dos casos são casos aqueles que a gente viu tanto na nossa outra fase daquela outra matéria né a retratividade venida isso o conselheiro está então conhecendo e no mérito dando provimento conselheiro Mário acompanho o relator presidente conselheiro na Cecília com o relator conselheiro Pedro Paulo acompanho o relator presidente conselheiro Maurício conselheiro Marcelo acompanho conselheira Rita acompanho eu também acompanho então 62 colunanidade de votos conhecendo o recurso e no mérito dar-lhe provimento bom agora então nós encerramos essa pauta que seria do dia 26 pela manhã podemos continuar vamos continuar então a gente interrompe não é isso? presidente eu acho que a gente poderia primeiro antes de abrir essa discussão interromper aqui porque deu o horário do Fabio Mar aí a gente interrompe a gravação aqui não é 5 para as 6 ah desculpa Fabio Mar pode só confirmar se não for 5 para as 6 se manifeste se não for 5 para as 6 se manifeste tá ok ainda tudo bem tudo bem podemos então interromper porque se a gente não for retomar para fazer essa pauta de amanhã à tarde a gente poderia a gente então interromperia aqui já de vez mas vamos interromper fazer só interromper para iniciar uma nova gravação para esse período certo? também são poucos processos eu só queria um compromisso se a gente passar um pouquinho a gente libera o Fabio Mar e continuamos pode ser? e aí a gente pode ser? todo mundo está de acordo? ok então eu peço por favor que se interrompa a gravação